Dona Fátima, você que é uma maia, você pode ser uma maia de todo mundo aqui, né? Sou, sim, converso com todos, com a maia. A senhora dá dica, não faz isso, faz direito, faz, ele não ouve. Não, eles não ouvem, é que na agitação, no movimento, alguma coisa for. Mas hoje eu não tinha movimento, Dona Fátima, você acha que eu estou certa, eu falando isso? Não, muita coisa a senhora está certa, mas também eu sou da seguinte, às vezes você falar assim na dureza, as palavras magoam. É verdade, do jeito que eu falo é difícil, é duro, pode magoar, mas eu não tenho medo. Vamos falar a verdade, vamos arrumar, porque realmente é ruim, é muito ruim. Me deixou super chateada, porque tudo que tem aqui tem o dedo do meu filho. Aí vem um estranho e vem falando da maneira que falou. Tá ligado, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saída, é a noite, hoje eu vou voltar. Para ver como funciona o restaurante com o cliente dentro, para ver como vocês estão no restaurante, se vocês não vão brigar em frente. Não, mas não pode brigar, eu não admito. Não fica preocupado, não. Mas vamos tentar limpar um pouquinho, já arrumar um pouco para o Janot, que seja maravilhoso, vamos? Sim. Tá? Então obrigado a todos, até mais tarde. A equipe do Naja não lidou muito bem com as críticas do chefe, mas mesmo contrariados, abaixaram a cabeça e começaram a limpar o restaurante. Tomate, quanto tempo tá aí para apodrecer? Não, tomate é tirar... Tomate, quanto tempo você não limpa isso? E o pimentão? Se deixar ele, ele se pôr na geladeira e vai estragar mais rápido. Tudo bem, então fede tudo cheio de moscas, essa p*** de tomate podre. O Jacão veio, o teu esculacho, não adianta p*** nenhum. O Jacão veio com o bucho cheio e tá satisfeito de tudo mesmo, o tamanho da barriga do cara, ele vai comer o quê ali? Se ele quer melhorar, tudo bem, não tira a razão dele, votou a prova de certo, meu velho, é para melhorar para o bem do patrão, vamos juntos, vambora. Mas lá criticar a ponte, falar que tudo é uma m***a. A pancada, o roxo passa, agora as palavras não, elas ficam. Fica aqui e aqui. Onde vocês colocaram o negócio de colocar álcool? Você limpar a máquina agora, onde tá? Limpar a desse, 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 mano. Depois, trocar aqui. Mas é aquele outro, transparente. Eu lembro de outro, eu me padeço. Calma aí, eu vou achar essas coisas. Você que levou álcool, Alex? Não. O que fez lá em cima de álcool? Eu não sabia. Irmã, meio gordo, mano. Foda magra, gente. Eu sou. É, 22 anos. 22 anos, sírio virgem, viado também, que você fala, mas você são brasileiro, p***, mano. Você fala pra mim, ô, viado, virgem 22 anos. Você é brasileiro burro. Sabe por quê? Porque você é 36 anos, não tem nada. Eu tenho muita coisa na minha cabeça. Você trabalha, pai de mulher, né? Depois acabou de dinheiro, mano. Eu sou virgem. É sinormal, mano. Porque minha cabeça não tem só sexo, mano. O que ela tem? Tem muita coisa de fez. Tem o cabelinho de cebola, né? É, eu sou cabelinho de cebola. Você sabe só isso. Você, Josh. Por que vai embora? Muitas vezes, ônibus, não tem... Que cagada que você fez, velho? Ainda bem que o Jacão não veio essa p***, né? Fez xixi aqui. No salão, falta seriedade e respeito. Na cozinha, as broncas do chefe desanimaram todo mundo. É nesse clima de derrota que Jacão volta para ver o Naja funcionando.